Andam dizendo que o ping-pong é o demônio Boa noite pra mirar É, é, eu queria fazer Nossa opinião é qual cenário os girondinos Ocuparam a maior parte do parlamento francês Na parte da galera que escorrega o Prime na minha live Mano, tem a Glaucinha de Catarina Já chamei a polícia já Nossa É a gangue, porra É, é, é a gangue, porra Agora você me vê? Agora não vê mais Você é brava Hoje de tarde Eu nem streamei, velho Eu tava ansioso pra palestra que eu dei lá no Banco do Brasil Não sei se alguém viu Aí dá uma pegada, hein Olha a lança Ô deles campos Ô deles campos Aí você tá de meme, hein, papai Tomar no cu, porra Eu ri da cara dele mesmo e foda-se Tomei dano, tô nem aí, bagulho doido Tô nem aí, tô nem aí Eu tomo duzentos de dano Mas rio da cara do cara, foda-se Ô, e o cara não gastou a onda Ele me bateu mesmo, né Vocês viram? Ave Maria Aí é pegado Meu Deus Top Diff Que cara bom É o Giangado esse cara? É o Giangado Nossa, agora que eu vi Eu nem vi que era ele O lendário, o Giangado Pô, flecha, amigão Aí, grausinha Tô maluco Poxa, eu tô maluco Giangado vai pro YouTube, hein Vai pro YouTube, moleque Nossa, mas meu top não tá afim, né, mano Meu top tá 0-3 já, mano Aí é pegado Giangado é meu freguês É final do jogo Leguei, leguei, leguei Eu sou o Pipi Meita É bom, cheguei bolado Que pariu dia de jogar Em casa Que não vai vir do Brasil Cheguei sortim E ela vem jogando a cieca Vem jogando a cieca Vai ficar de fato 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 Giangado é com o YouTube, rapaziada Mas o Pipi tá emocionado Foda-se Chama, Giangado Vem pro meu canal do YouTube Uhul, tô maluco Ganhando do top 1 Pediu pro YouTube Nossa, esse vídeo vai ficar da hora Vai começar com a Nidali Tomando aquele deboche do bichaco Não vou nem trollar esse jogo Chama no DG pro Pipi DGzada é friello Olha a Glaucinha Midi Tá fedando Geangago Como vai a Glaucinha Glaucinha tá fedando Uhul Peguei, peguei o 3 Tá vai na pega Toma na veta 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 Oh, shit Oh, shit It's the Giamago Oh, my God It's so good Pô, a Nidali tá nível 7, mano Mata a Nidali O Giamago ouviu a live Tá tryhard Olha a lança Aê Na real, meu top é bom Ele só tá trolando É o Avenger Porra, a MidiLane é de CBLOL Trolando meu jogo Cara, tá trolando Tá trolando O meu jogo E pimenta tá chegando O moleque é bom demais Matou o bobinho E agora o totinho Vem 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 Toma, 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 toma Giamago soladinho Pra Glaucinha Ah, vai virar Fala, galera Aqui não é o Lucas inutilismo Só tô passando pra avisar Que a stream do Pimp Foi mutada nessa parte E eu vou dublar pra vocês Valeu Uhul Chama Glaucinha Uhul Bom dia Glamo LOL Toma 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 Porra É, belezoca Bom, 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 bom dia Vai, filhão Toma 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 Sumiu Ah, ah Peraí na tora Ela já tá no show Só a Dalia Só a Dalia que da, Lila Ai E ai amigão Vamos conversar Você tá curando muito Ah, flechou, né Seu E aí, deu merda. Aí fora, voltei. Subiu. Subiu. Ó o Gio Mago. Vem, vem, Gio Mago. É você que eu quero. Oh, shit. Top 1, apenas. Olha o throw. Olha o lance. Chegou a lenda. A lenda tá online. Eita porra, a Gio Mago. Ficou maluca. Então, o planeirinho não exista. Vamos no WW. Uhul! Bateu o top 1. F***-se. Bateu o top 1. Bateu o top 1. Bateu o top 1. F***-se. Bateu o top 1. F***-se. Bateu o top 1. Uhul! Vapo! É só Vapo! É só Vapo! 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 Ih, casada no Giamma. Por que eu tô tão emocionado jogando Jogo de Fada? Por que eu assisti a série do Netflix das Wings? Amor! Tem que zoar teu top, Inverdávide me perdeu pra um homem shanky sendo pro player. É só botada, vai, bum, explodiu, CC em todo mundo. Catarina, deu reset, na velocidade, Glaucinha, só Dalen, só Dalen que Dalen. Ela é Glaucinha! GG, bom jogo, salve YouTube. Estopei o top 1. Agora eu posso voltar a trollar e dar rage. Glaucinha on fire. Eu te prometo que meu corpo te empresto. Ave Maria, mais 21. Mais 21, pai, do top 1. Que delícia! Ah, ele tá trollando todos os games, não foi só esse. Trollou aqui, trollou aqui. Safe.